O que é valorizado eu não valorizo A cada missão completa feridas que cicatrizam de um estresse Cantado pela sua intolerância Cada nome é uma criança morta pela arrogância Mestre Splinter, janta tartaruga Vou continuar no trilho até meu rosto cria ruga Relativo contra esse sistema imundo Tô baixando num vagão, vindo, escoltando tudo Realidade de vários malucos Quem tem disso é vida, tinta como comida É uma vida muito enlouca nessa profissão suicida Central a Santa Cruz, vidas que giram em torno Todo processo lento do sistema e cada perda no burro Nada perto de mal, amizade criada e muita disposição Sensação de voar no céu dessa cidade Inspirando o perigo, inspirando a liberdade Nada perto do burro, nada perto de mal Amizade criada e muita disposição Sensação de voar no céu dessa cidade Inspirando o perigo, inspirando a liberdade Uma reunião bonita pra caralho, tá ligado? Vários amigos, meu parceiro é me ver rape Amigo filó, não manda um fit Nuiva, não manda em bairro, tá ligado? Vários amigos, cinco estrelas presente Tamo junto, hein? Valeu rapaziada, é o Meregui Não para Marola Tu tá de Marola Marola Marola